Olha só galera, viemos aqui no Cusco Não sei se a gente compra alguma coisa aqui Rapaz, é lotado aqui, hein? Lá no Massachusetts tem gente também, muita gente, entendeu? Mas aqui tá muito lotado Não tem lugar pra estacionar o carro Tem que tomar muito cuidado, muito pedestre aqui Eles entram assim, ó Só levanta a mão e vai entrando Normal, né? A vida aqui acontece muito na rua, assim Pedestres andando e tal Diferente de Massachusetts Que o pessoal quase não sai na rua a pé Porque é muito frio, né? Aí acaba que eles saem muito De carro, né? Por causa do frio De qualquer forma Tá saindo isso aí? Acho que não, hein, mano? Tem duas vagas ali, mas eu só achei que esse cara ia sair Tá não Tudo bem, cara agora, cara, vai sair Tem duas vagas ali Entendam mais Aqui não deu essa aí Olha aqui Olha aqui, meu carro Carro atrás, já Sim, man Sim Isso ali entrou no carro também, aquele carro branco ali, mas não... Será que vai sair, gente, pelo amor de Deus? O cara tá atrás, mas não tá vendo. Cê, mãe. Cê, cê. O carro saindo aqui atrás, estacionário de ré. Esse cara que o carro lá de trás não mete um louco e entra na minha frente. Vamos ver. Vai, velho. Vai, minha filha. Vou entrar na sua vaga aí. Tá vendo que eu tô dando seto em ré? Meu Deus do céu. Vai dar certo, gente. Vamos ter paciência, gente. Vamos ter paciência aqui. Vai dar certo. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo que agora deu certo aí, ó? Todo cuidado do mundo. Pronto. Pronto. Vamos lá. Agora eu vou fechar a capota que nós vamos demorar lá pra dentro, né? Aí também não... Não é bom deixar aberto não. Vai chove, né? Sei lá. Pode acontecer qualquer coisa. É isso, mano. É isso, mano. Ó, caiu alguma coisa sua aqui, mano. Deixa eu ver se você pega. Agora pra fechar aqui, Anderson, tem que apertar o botão. Segurar, ó. Até ele fechar. Aí o outro botão. Não apertei o botão de abrir, não. É um botão de fechar. E aí ele vai fechando, tá vendo? É uma loucura grande, né? Olha só. Olha que doideira. E aí ele vai dar uma. Tem que mostrar o cartão aqui, galera Senão eles não deixam entrar Quando você tá querendo comprar blusa Aqui é o melhor lugar que tem, barato pra caramba Como vocês sabem, meus blusos são bem humanizados, né? Já chega filmando e Olha só o Xandão aqui, ó 41 Caraca Ah, esse aqui é o mais top Tem um Xandão normal e tem um Muit Xandão Que é já um O champanhe um pouco melhor Acho que tá movimentado assim porque hoje é domingo Tem roupa aqui, ó Acho que tem mais roupa ali pra frente Ah, não, Renato Botado de gente, hein, galera Tem mais roupas, ó Vem cá ver a roupa aqui, Lô Andres Vai pegar a carne primeiro? Ó, cadeirona de massagem Vamos ver se tem alguma diferença desse posto pro lado de Boston Nada a ver Tudo igual Aqui as carnes, ó Bem fatiadinha, bem fininha Isso aqui é como se fosse um contra-filé, é mais cara Salmão Essa aqui tá mais cara ainda Tá 14 dólares libras essa carne aqui, ó Outra filé Vamos ver se tem alguma outra mais em conta pra cá 10 dólares a livro dessa aqui, ó Essa aqui pode ser, Andres Ah, não é costela Estela não vai dar certo, não Pegar daquela ali mesmo Não sei se eu acho um pedaço menor Só vende muito ali, mano 56 dólares, mais ou menos Esse aqui tá 49, ó 14 dólares libras Pode ser? Eu só percebi Super pedido fortemente Vamos laver as blusas agora Porque eu tava contando Que seriam Camarão, ó 5,99 o livro do camarão Pão também, mano? Pão é aqui, ó Os bolos aí Agora você tá explicando pra mãe dele Sobre a viagem Não? Não? Por enquanto só essa carne aí Que ele tá escolhendo Vamos ver o que mais Eu tô indo embora amanhã Nem vou comprar Nada pra mim Aqui as blusas, ó Amém, mãe Amém O que é bom Esse mercado aqui Ele vende tudo, ó Vende roupa Vende comida Vende coisa de casa Vende eletrônico Vende televisão Vende Brinquedo Vende verdura Vende legume Tudo quanto é coisa Cadê as roupas masculinas, meu irmão? Só Vamos ver Só quero upar Você falou que queria comprar blusa Meu filho Aqui tem blusa barata É só achar onde tá Ali, ó Caterpillar 9 dólares ali, ó Ali, ó Aqui, ó 9,99, ó Essa é L Que número que você veste? Pra você seria M Aqui, ó M Essa aqui vai ser 20, ó 10 conto Mas vamos Depois eu vou ver como é Calma Uma só? Você vai levar ou não vai nem uma? Não Nunca Eu não gosto de coisa que fica tipo Fazer a desvertisement De marca? Hum É Então tem Tem uma aqui, ó Ó 3 por 14 3 por 14 Aqui, ó Sem marca nenhuma Só tem um bolsinho na frente 3 por 14 3 ou é 2? 2 por 14 Mas vai ficar estranho, né? A bolsa Não, é bom que você põe um celular dentro aqui, ó Dinheiro Pegou sem nada, então Aqui, ó Todas elas tem Não tem jeito, não Todas elas vêm com um bolsinho na frente Isso aqui é charme, pô Esse Anderson é cheio das mulherais Da Furelai Furelai Ah, essa aí tá bonitinha também, ó Essa não tem bolso Quanto que eu passo aí? Vamos ver 16 conto 16 conto 16,99 Aliás Mulher da Furelai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.